Oi, amores, tudo bom amigos? Minhas, como se diz, né? Que faz parte da minha vida, né? Cada um de vocês e eu agradeço muito a cada um de vocês que é inscrito no meu canal. Hoje eu estarei fazendo um plantio de duas lindezas nesse spot aqui, como eu fiz essa, gente. Isso aqui acho que tem uma semana só e eu estou gostando porque eu já perdi muitas delas por não saber cultivar. E hoje eu estava olhando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, e já vi que tá saindo, dá pra ver direito, bem no pezinho dessa aqui tá saindo já uma raiz, quer dizer, já é uma benção, né? Porque eu já tenho perdido muitos e olha como ela tá linda, as folhas hidratadas, ó. Então eu vou plantar duas outras nesse cachepô de vidro e tô com essas budinhas também, olha o tamanho, gente. São várias budinhas que eu ganhei, também, ó, pequenininha, ó, o tamanho. E vou plantar elas também nesses cachepôzinhos aqui, ó, de potinhos, quer dizer, de vidro. Bom, vamos iniciar aqui, né? O livro de 1 Pedro 5, 6 e 7 que diz, Humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempos oportunos, vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ah, Glória, que palavra abençoada, amém? Então hoje, né, estarei agora, neste momento, quer dizer, passando três canais de pessoas que recomendo que você esteja lá, é, visualizando e fazendo suas inscrições, tá? Ajudando muito essas pessoas que eu recomendo, tá bom? Primeiro, Mery, Amor pelas Orquídeas. Dois, Meu Quintal e as Orquídeas. Três, Josi, Orquídeas e Suculetas. Pode ir lá, vou deixar o link de cada canal na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Ah, e esse aqui eu plantei, ó, com pedra brita e umas pedras maiores em cima, tá? E o bom disso aqui, pessoal, que você só, eu só borrifo todo dia de cedo, como aqui tá muito quente, a temperatura tá em 37, período muito quente, eu só borrifo por cima a águinha, com borrifador, tá bom? Então, vamos lá. Agora, essas aqui, deixa eu pegar elas, olha que lindo, olha aqui. Que coisa mais perfeita, ó, ó, só que a floração da acabou, ó, essa e essa aqui. E no final do vídeo, vou deixar, se meu celular aceitar a foto delas, tá bom, pessoal? Que meu celular é uma benção. Então, vamos lá. Ah, muitas pessoas perguntam sobre a arte floral, corta ou não? A arte floral é o seguinte, você vai depender, né, de você quiser, mas se você quiser deixar, é três coisas que acontecem com ela mesma. Ou ela descarta, ou ela vai soltar a cake, ou ela vai dar, bifurcar, igual essa bem aqui parece, ó, ó. E dar novas flores, tá bom? Então, é a dica que eu dou. Então, vamos lá. Primeiro, aqui no fundo, eu vou colocar, essa eu vou plantar só com carvão. Porque muitas pessoas, principalmente quem inicia cultivo de orquídea, sempre me fala a mesma coisa. Ai, Denise, eu acho lindo, mas elas morrem todas, porque eu não sei regar elas. A dificuldade de orquídea é isso. Você não saber regar e elas, elas, é mais fácil morrer com a água do que sem água. Sempre eu falo. Então, e dessa forma, você pode regar ela, né, quando você vê que tá as raízes brancas. E se eu sempre falo, você vendo a raiz delas, ó, a cor, aqui é verde, ó. Quando ela tiver com a raiz branquinha, é porque ela precisa de água, tá? Aí, aqui a gente vai colocar no fundo, eu vou fazer uma camada aqui de carvão. E agora eu vou colocar ela aqui. Eu vou arrumar aqui, pessoal, que não vai ser fácil por causa de tantas raízes, né? E aí, nós terminamos. Olha aqui, eu tentei já encaixar ela. E agora a gente vai terminar de colocar mais umas britas. E por cima, eu vou colocar umas pedras. Fazer de tudo pra encaixar, pra não quebrar as raízes, gente. Porque as raízes das orquídeas é tudo. Olha, pra você entender, raiz é por onde elas se alimentam, aonde elas respiram, tá? Elas, se elas tem raízes, é tudo do orquídea, tá? Pronto, agora eu vou colocar em conta de pedra brita. Por quê? Porque a pedra brita, ela vai encaixar melhor as raízes dela, tá? Aí eu volto mostrando aqui como vai ficar. Pronto, ó. Coloquei a pedra brita, né? Agora, pessoal, eu vou colocar algumas pedras assim, ó. Só mesmo pra mudar uma firmeza maior. Só, só algumas vezes, ó. Por cima. E não tô tendo quase. Olha aí, ó. Ó, já ficou plantado. Apesar que essa aqui eu não gostei. A visual, ela ficou boa. E tá aí, plantada. Olha só. Ó. Aí, no final, eu vou deixar a foto. Se eu conseguir, né, roubar direitinho, eu deixo a foto. Agora, vamos pra outras plantivas. Eu vou plantar elas, uma na pedra brita, outra no carvão. E vamos fazer aqui os cultivos aqui. E volto mostrando o final, tá? Porque senão fica muito longo o vídeo. Olha só, gente. Terminei. Olha aí, ó. Ficou duas em cada. Olha só o vídeo, gente. Só mesmo Deus, né? Fazer uma obra. Ó. Agora, é cuidar. Essa aqui é três, né? Porque na hora de eu plantar aqui, ó. Uma folha, a folha quebrou. Saiu. Aí, essa eu coloquei sozinha, ó. Nesse pote menor. E tá essa aqui, né? Agora, vamos esperar, né? O que que vai acontecer. E mostrarei pra vocês resultados depois, tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. E vou deixar as fotos, tá? Até o próximo vídeo. Se Deus abençoar. Se Deus abençoar.